Com o custo para você mostrar os seus anúncios subindo, você para de conseguir ter tanto lucro na primeira oferta, o que te obriga a ser mais inteligente e criar outras múltiplas ofertas para conseguir fazer com que as pessoas que acabaram de comprar a primeira comprem a segunda. Energy diz o seguinte, whoever can spend the most money to acquire a customer wins. Significa que quem consegue gastar mais dinheiro para adquirir um cliente, ganha. Se eu estou a fim de pagar mais do que você, eu vou conseguir vender mais do que você. O que é o que a maioria do mercado faz? Eles criam um produto digital, um produto físico, mandam tráfego através das fontes de tráfego para essa página e quando a pessoa compra, só, ok? Não acontece mais nada. Isso é o que eu faço. A mesma pessoa pela qual eu paguei uma vez vai ser impactada por outras múltiplas ofertas através de um funil que segue de várias formas, várias formas de gasto para que ela continue me dando dinheiro. Eu nunca mais pague por aquela pessoa novamente. A pessoa acessa a minha página de vendas, ela vai para o checkout para conseguir finalizar a compra e depois ela é ofertada a uma próxima oferta imediata. Muitas pessoas fazem isso hoje no Brasil, mas de uma forma completamente errada. Existem alguns detalhes que você deve obedecer para conseguir ter uma boa taxa de conversão no seu upsell. Você pode ter a melhor oferta do mundo aqui, mas, cara, não vai cometer tão bem, porque você está ignorando muitas, muitas outras coisas na cópia do seu upsell. Aqui tem produtos digitais, aqui já vão três ideias do que você pode fazer sempre que uma pessoa acabou de comprar algo seu. Lembrando que upsells não são order bumps. Order bumps são order bumps. Porra, upsells é upsell, é outra coisa diferente. Você vende um produto digital para uma pessoa, o que na maioria das vezes você está oferecendo ou how to, how to do this, como fazer aquela coisa. Certo, uma próxima boa ideia para um upsell imediato é o let's do it together. Significa, vamos fazer juntos. Agora você vai conseguir ganhar uma proximidade muito maior comigo através dessa oferta, que só está disponível aqui, agora, hoje, nessa página. Por R$ 497, você pode participar de algumas calls periódicas, uma opção junto com todos os alunos que acabaram de comprar esse meu método por lá. É o único lugar onde você vai ter uma proximidade maior comigo, eu vou estar respondendo as suas dúvidas e as de todas as outras pessoas. Se sair, é R$ 1.000. Melhor comprar agora. A terceira forma de um bom upsell que pode custar até 10 vezes mais caro é o I do it for you. Significa, eu vou fazer isso para você. Se você, por exemplo, está vendendo um produto de... Aprenda a criar um produto digital. É isso que você está ensinando a pessoa. Você pode, no upsell, entregar para ela todas as páginas que você tem dos seus próprios produtos como template, para que ela só possa subir essas páginas no servidor dela, no domínio dela. Você pode entregar todos os e-mails, todas as copies, tudo pronto para que ela simplesmente possa editar as coisas. Eu vou fazer tudo para você. Pode cobrar 10 vezes mais. Eu quero utilizar o how to. Eu quero ainda vender outra coisa para a pessoa que ainda é um curso digital. Logo depois do primeiro. O que você pode fazer? Se você não tem ideias, vem no Clickbank, escolhe o teu nicho. Qual nicho você está promovendo? Criando. Cara, eu vou colocar aqui é o produto de meditação. Beleza? Então, ok. Eu tenho um produto de meditação e eu quero ter ideias de upsells. Eu vou vir em ranking aqui, vou mudar para gravidade. Eu vou selecionar qualquer produto. Vamos lá. 3-Minute Meditations. Tá ok. Vou ver como é que esse produto aqui é. Eu vou... Ok. Um produto digital. Eu vou dar um Ctrl e um F na página. Eu vou digitar bônus para ver quais são os bônus que ele oferece. Ele tem dois bônus. Olha o segundo bônus. Eu vou incluir para você um guia adicional de 10 áudios para meditações mais intensas. Legal. Essa é uma ideia para o seu upsell imediato. Dizendo que todo upsell tem que seguir sempre uma lógica. Qual que é a próxima coisa que essa pessoa precisa? Qual o problema que a solução anterior acabou de criar? Como assim? A tua solução, não importa o que você esteja vendendo, vai criar novos problemas para essa pessoa. Ok? Por exemplo, se você ensina essa pessoa a criar um produto digital, um problema que ela pode ter é como conseguir afiliados depois. O produto vai funcionar, o produto vai vender. Mas como que ela consegue afiliados para que, de forma automática, ela continue tendo caixa? Oi, muito parabéns por você ter comprado o meu produto sobre como criar produtos digitais. Uma coisa muito interessante que acontece com todas as pessoas que conseguem criar seus produtos digitais, é que elas começam a procurar outras formas para conseguir vender esse produto de forma automática. Uma delas é através do mercado de afiliados. Eu tenho um método muito foda para você conseguir 10 afiliados que vão vender o seu produto todo santo dia para você, 365 dias no ano. Se quiser, R$ 497. Vamos continuar essa parada aqui. Só estou começando. Alguém perguntou no box, eu não estou mais encontrando. Como que você faz para escolher bons domínios? Escolher bons domínios para o seu produto, teu domínio principal, é importante. Se você quer fazer anúncios com esse domínio e se você quer ganhar uma relevância muito foda na internet, através de SEO, com esse teu domínio. Isso pode significar muito mais vendas para você no longo prazo. Eu faço o seguinte. Cara, Fialho, vamos para a praia. Cara.